Beleza pessoal, estamos de volta a mais um vídeo aqui com o Alexandre Mendes. O professor Marco Villa, que infelizmente, no mínimo, foi mal assessorado, ou colocaram para ele da forma errada, mas enfim, ele nessa manhã, hoje dia 25, 25 de janeiro de 2019, ele disse o seguinte sobre a ministra Damares. Olha o que ele disse. A senhora Damares, ministra dos Direitos Humanos, eu vou só ler um trecho da declaração que causou escândalo, está causando na Holanda, num vídeo da senhora, que ela disse o seguinte, faz questão de lê-lo, para vocês verem a importância da gente ter comentários serenos e uma análise serena. Diz essa senhora que eu sempre disse, desde sua designação, era uma fonte de problemas. Abre aspas. A ministra, disse em 2013, não era ministra, é evidente. Tem um vídeo, está aqui na internet. Inclusive, na Holanda, os especialistas ensinam que o menino deve ser masturbado com sete meses de idade, para que, ao chegar na fase adulta, possa ser um homem saudável sexualmente. Continua a ministra Damares. E a menina deve ter a vagina manipulada desde cedo, para que ela tenha prazer na fase adulta. Beleza, você viu aí o que o Marco Vila disse, ok? Só que não é verdade. Ele, Marco Vila, esqueceu de dizer que a pastora e ministra Damares, em 2013, estava pregando numa igreja evangélica, e estava citando o que a prefeita Marta Suplicy fez em São Paulo. Ela adotou uma cartilha para a prefeitura de São Paulo. E aí a Damares, a ministra Damares, faz a seguinte citação. Olha a citação que a pastora faz. Eu vou te dar o trecho completo, para você não ficar influenciado, pelo que desinformadores estão falando. Porque o professor Marco Vila, ele deixa claro no texto, que a ministra está incentivando isso. Mentira, Marco Vila. Ela estava combatendo justamente essa prática. Veja a parte completa, para você se contextualizar e saber o que a ministra estava falando. ... com as nossas crianças nas escolas. E eu vim aqui dizer isso para você, Igreja Evangélica Brasileira, Igreja Evangélica aqui de Campo Grande, especialmente essa igreja, se as outras não derem o ouvido a tudo que nós falamos hoje, que pelo menos é saber. Estão detonando as nossas crianças. Eu posso falar as palavras, pode rasgar o verbo, tem que falar. Ele está mandando, ele está mandando. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas. Mas pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Agora, juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT, e também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplecie. E nem posso falar que ela é ministra da cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo de ETPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. 2 milhões de reais. Porque chegou à conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na Holanda, lá na Europa, e já está influenciando que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive, na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo, para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Lá na Holanda, eles estão até distribuindo uma cartilha, ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Isso está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu em 2004, mas já ficou lá na Prefeitura de São Paulo, não. Irmãos, eu até hoje falei aqui, eu quero desafiar vocês, pais, qual foi a última vez que vocês abriram a mochila da escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? A gente não tem tempo, a gente não tem tempo, nós estamos muito ocupados. E essa questão, irmãos, da modernidade, da pós-modernidade, nós vamos ter que estar nos revendo algumas coisas. A igreja e os crentes estão deixando a educação dos seus filhos por conta do Estado. E agora é lei, foi promulgada agora há poucos dias, que vai ser obrigatório a criança ir para a escola a partir dos 5, 4 anos de idade. Nós estamos enfiando os nossos filhos na escola cada vez mais cedo. E o que me assusta é que tem muito crente querendo o tempo integral, não quer só a partir dos 4 anos não, a criança tem que ficar o dia inteiro. Dá trabalho criar filhos, então vamos jogar os filhos nas escolas. Viu aí o que a ministra estava falando? Então, o que acontece é, o senhor Marco Vila, no mínimo, deve ter desculpas à ministra Damares, porque a ministra Damares, já em 2013, o senhor Marco Vila, combatia essa sexualização das nossas crianças, que começou nas escolas e onde só estava em 2013. O senhor combatia essa prática nefasta que tentou energizar as nossas crianças? Então, da próxima vez que o senhor falar de alguém, busque a fonte correta e não seja irresponsável. Deus abençoe você, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, faça esse vídeo chegar no em alta, ficar no em alta, compartilhando ele, deixando seu comentário. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.